O líder do movimento separatista armênio da região de Nagorno-Karabakh, Samvel Sharamanian, declarou nesta sexta-feira que a decisão de dissolver a república separatista estabelecida na área não tem validade jurídica. O processo seria concluído em 1º de janeiro de 2024, quando a região passaria a ser pacificamente considerada parte do Azerbaijão, que reconquistou quase que totalmente o território de Nagorno-Karabakh em uma ofensiva militar em setembro. 100 mil dos cerca de 120 mil habitantes fugiram para a Armênia. Sharamanian assinou dez dias após o fim do ataque azerbaijano um decreto que dissolvia em 1º de janeiro todas as instituições governamentais da República Separatista de Artsakh, como é chamada pelos rebeldes armênios. Mas o líder separatista afirmou nesta sexta-feira, durante uma reunião em Erevan, capital da Armênia, que nenhum documento pode levar à dissolução da república, que foi instituída pela vontade do povo. Território montanhoso de maioria armênia, Nagorno-Karabakh proclamou unilateralmente a sua independência em 1991, após a queda da União Soviética. A região tem sido disputada desde então entre o Azerbaijão e os separatistas armênios e já foi palco de duas guerras. O presidente do Azerbaijão, Ilhan Liev, visitou Yankend, a principal cidade de Nagorno-Karabakh, em meados de outubro, ocasião em que hasteou a bandeira azerbaijana e também fez um discurso.